Fala da minha avó, mano Tá parecendo aqueles bêbados, mano Os caras que caem A gente vai ficar contrampeado Tá bonito, tá bonito Levou um box ali, ó Era Jiu Jitsu É, eu bati nele Não sei, eu vou forçar a peste Olha pra caramba isso aqui Tá peste Vem vem pessoal, vem vem pessoal Vem vem, vem 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 Aqui cara de... Que te bateu, velho Você apanhou do Jiu Jitsu Você apanhou do Jiu Jitsu E essa guia aí, velho Essa guia aí Mas Xochó Diogu Não vai te proteger não, velho Tá bacana, tá bacana Vamos pra piscina, vamos pra piscina Vamos jogar um cloro Jogar um cloro na cara Jogar um cloro Jogar um cloro A gente vai lá, vai na piscina não Não liga pra nada não, chapa Vai na piscina não Ficou muito legal Coloca o gelo Que bonito Tem que ir no médico, você tem que costurar Tem que costurar, velho Põe isso aí pra sangrar, se você não fizer sérgio, você não vai parar de ser Tem que lavar, por favor Descanso, descanso Vamos aí, vamos aí Demorou, demorou O pagode quebrou o olho Sem comprar outro No Natal No Natal, velho? O pagode eterno, cara No Natal é o final do ano, o pagode É, mano, é Aí dura o ano todo pra comprar, é caro, né, o olho É, não, é porque só vende quando tem panetone no mercado e vem o olho de brinde Ou quando vem o olho na superzinha do Kinder Ovo Pode ser na Páscoa Só que na Páscoa é promocional, só aparece de vez em quando Tem que comprar muito E no aniversário, dá pra dar de presente pra ele? Dá promoção da Coca-Cola Quem tiver o de sobra, pode Pode tirar o nosso pra dar pra ele, não pode? Pode Pode dar pra ele E aí a gente ganha no Natal Também Sim É, porque o Papai Noel gosta de ver essas Nessas felizes animais A gente ganha, a gente junta 10 tampas da Coca-Cola 20 rótulos É Bebe 3 litros direto, sem parar É E ganha um olho É, isso mesmo E você tem a opção de escolha Entra uma calcinha Brota um olho Entre o azul, calcinha e o lilás transparente Tipo piratas do Caribe, né? É O negócio brota um olho, vai assim, ó É, cara Rútei Vamos pra piscina, vamos pra piscina Nossa, tá vindo a multidão agora Viu A Massachusetts A Massachusetts Estamos em Alabama